E aí galera Voltamos com Legend of Dragoon Parte 18 Vamos tentar pegar o Mestre Secreto hoje Teste Teste Certo Funcionando certinho Só vou diminuir aqui umas coisas Vou divulgar a live lá no chat Vouolar Pôr Vamos para a ver Um É Que é sério Válo Vamos Vamos Manuel Vamos Vamos lá então. Está enrolando legal. Não deu nenhum probleminha até agora. Deixa eu ver se está normal aqui os alertas da Twitch estão ativados. Vou atualizar aqui só para confirmar. E isso aí, o jogo está aí. Aí o jogo fica por cima, tá? Certo, vamos ver aqui se eu tenho itens. Eu preciso de item para ressuscitar, não tem item para ressuscitar aqui. Eu preciso comprar mais itens. Poção. Eu tenho Angel Prayer. Tem, eu tenho Angel Prayer. Rally Breeze, Holy Fog e tal. Eu tenho tudo. Tá, eu tenho item de cura, beleza. Agora se eu tenho que sair desse lugar aqui, como a gente vai tentar matar o Faust, a gente tem que sair dessa região aqui. Determine em seu lugar. Vamos ver se é o Lau. Vamos ver se é para cá. Não. Vamos ver se é para cá. Isso, para cá. Tô sem prática. Vamos ver como eu me saio. Ih, morreu meu amigo. Sério? Ah, fala sério que eu tô perdendo a prática de sua vida. Isso aqui. Toma. Acertei. Agora acertei. Vamos ver. Madness Hero. Foi. Blazing Dynamo, quero dizer. Boa. Amanhã, isso aqui eu já peguei. Tá, vamos voltar. Vamos falar com esse bicho aqui. Tá, não é esse aqui. Yes, quero asas. Vamos para algum lugar que restaure a minha vida. Não, não é isso. Não tem lugar no 4 CD que restaura a vida aqui? Cara, vou ter que voltar para a cidade do Cristal para restaurar a minha vida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar uma coisa. Não. Algum lugar aqui. Só que isso aqui me leva para algum lugar. Vamos ver. Vai, eu não tenho lugar para restaurar a minha vida. Não. Não. Aqui tem uma cidade aqui. Aguilis, não sei se Aguilis leva para curar a vida. Não. É, vou ter que voltar para a cidade do Cristal mesmo. Vou voltar para lá. Só trocar o CD. Vamos nessa. Trocar para o CD 3 rapidamente aqui. Só pegar... Cadê o CD 3 aqui? Jogo Dragon CD 4. Tá aqui. Deu. Pronto. Vem para cá, restaura a vida só. Vamo lá. Vamo lá. Steam One Night. Tá. Esse não é meu time principal. Eu vou trocar para o time principal. Esse aqui. Tá. Agora... Vou sair daqui. Pera aí. Mas acho que é para cá que eu tenho que ir igual. Para ir para o... Tem lugar lá. Vamo lá. Então travou. Vamos de novo. É aqui. É esse caminho. Pelo menos já vai direto para o caminho do Mestre Secreto. Então vai ser mais tranquilo. Vamo lá. Vamo lá. Dança do demônio. Boa. Vamo lá. Partiu o Faust. Partiu o Faust. Carol Faust então. Não estou muito forte para enfrentar ele. Mas eu vou arriscar. Eu vou... Vou na raça. Meu plano era pegar Legend Casque antes. Mas... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou direto mesmo. Eu vou... Eu vou... Não apanhar à toa aqui. Não. Não vou perder muito tempo pegando esse item. Vou pegar depois. E aí... Puts. Feito! Ai. Vai! 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 Vamo... é o caminho de cima importante matar o inimigo Vamos ver se é pra cá. Acho que é pra cá sim. Bom, matei. Bom, bastante experiência, bom isso. Aquele é a vida. Se não for pra lá eu volto. Pô, boa. Ah não, não é aqui não. Não, não é aqui, tem que voltar. Fui no caminho errado. Pelo menos usamos um pouquinho e ganhamos um pouco mais de frag. Então tá bom. Caminha por baixo mesmo. Tchau. 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 Vamos, volta, borra! Volta, merda! Será que voltou, velho? E agora? Hello! Vai funcionar, não? E aí, Void, tudo bem? Hoje eu vou jogar o Dragun hoje, Void. Tinha caído a internet que voltou agora. Tudo bem contigo, amigo? Eu tô trazendo esse jogo aqui porque faz tempo que eu não trago ele. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo aqui. Faz uns dois meses, eu acho. Eu tenho que terminar ele, né? Não terminei ainda. Pois é, cara. Pois é, cara. Na verdade, o objetivo era eu ficar reconhecido por esse jogo aqui, cara. Mas, gente... Meu canal... O nome do meu canal é baseado nesse jogo aqui, né? Mas o Mega Man X é que veio primeiro, né? Esse jogo aqui eu tô terminando já, Tônomo. Eu tô fazendo os mestres secretos agora. Pra poder... Pra poder depois ir pro último dungeon do jogo, né? Já tá no fim, já. Acho que é pra cá que eu tenho que ir. Deixa eu ver. E aí, Bessy Games? Tudo bom contigo, amigo? Deixa eu ver se é pra cá que eu tenho que ir. Tudo tranquilo, Bessy? Bessy. 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 Já joguei esse jogo clássico, né? Já zerasse ele? Tô tentando... Vou enfrentar o Faust agora. Não sei se tu conhece. Que é o mestre secreto. É, por aqui. Qual que é agora? É o de cima ou é o de baixo? Acho que é pra cá, não é? Não. Deixa eu ver. Deixa eu me lembrar como é que ele vai pra cá. É pra cá? Pra esse lado aqui? Tá pra entrar aqui? Não, é por esse lado mesmo. agora eu só tenho que lembrar como é que eu faço para ir nele é por aqui deixa eu ir para baixo, vamos ver aqui eu tenho que ir lá para o outro lado pronto, isso aí, é isso aí mesmo é esse caminho que eu tenho que pegar, vai para cá vou sempre puxar o peso para chegar nesse mestre aqui o caminho até ele é bem chato vamos ver se é para cá isso ó, tem dois portais aqui, vamos ver, vamos salvar aqui já não sei se é naquele portal que eu tenho que ir vou me preparar para ele, vamos ver como é que vai ser isso ver se é para cá isso, para cá meu nome é Fausto o comandante do da fortaleza Flanville abaixo dessa terra do tabu ninguém é permitido de passar se eu gostaria de ficar vivo, vai embora de uma vez que isso oh não, essa pedra é a Vanished Stone e essa pedra essa pedra foi criada por Melbo que também tinha medo desse poder e a aparição vai desaparecer esse era Fausto ninguém, ela disse que ninguém quer ir lá embaixo o que tem lá embaixo o que tem lá embaixo, vamos ver o Therapy Ring, vamos ver o que que é o Therapy Ring, eu não lembro o que que é deixa eu lembrar não, está aparecendo lá embaixo recupero o HP a cada rodada é, é bom não sei se é bom equipar para um desses personagens Valestone, Power Wrist eu vou ficar como estou por enquanto vamos lá embaixo encarar o Fausto estamos pertinho dele para quem não sabe o Fausto é o mestre mais difícil do jogo ele é mais difícil que o último mestre ele te mata assim em um instante ele te mata diferente como assim diferente o Void vamos lá para cá labirintos aqui acho que é para cá agora isso, para cá isso, chegamos Dragon Helm Dragon Helm é um capacete muito bom nesse jogo aqui deixa eu ver eu me lembro dele eu me lembro que acho que é aquele capacete que custa 10 mil de gold lá na cidade olha a defesa que aumenta 30 de defesa praticamente aumenta a vida máxima em 50% vamos deixar com o Dart então aqui aumenta o MP máximo em 56% então eu vou dar o outro capacete para ela aqui porque ela tem muita magia de opção de diminuir minha defesa mas vai aumentar muita coisa, vou ganhar muita mana 150 de mana tá louco vou ver se deixa melhor o... o Spirit Clock, não 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 vale a pena não só vai opa batalha 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 Bom, salvar aqui, só passar por três caminhos agora e aí eu consigo enfrentar o Faust, eu tenho que liberar os caminhos aqui, vocês não tem noção quão rala esse mestre é, vocês vão ver, eu tenho que abrir caminhos para poder passar por ele, ele é um mestre difícil, muito difícil mesmo, sabe, não, não é para cá, vamos de novo, vamos de volta para cá, que é um verdadeiro labirinto essa parte cara, eu dei essa parte, aí primeira ponte, eu tenho que liberar os três caminhos, foi um, agora eu volto, vamos ver aqui para cá eu acho, para cá para cima, vamos ver, vai esse capital aqui, vai ser uma coriação isso aqui que olha, que coriação, opa, tá, me visei aqui seguindo o jogo, como é que tá a live aí galera, tá travando a live aí? tá normal, tá, tá, foi o segundo caminho, vai voltar para cá né, vai ser para cá para cima, não, já fui para cima, então para o lado, aí deu, agora galera, vou tentar um caminho diferente aqui, vamos ver para cá, para cima, não, já fui para cima, então para o lado, aí deu, agora galera, galera, hora da verdade, agora, esse mestre galera, vocês vão ver, horroroso, melhor palavra para dentro, galera galera, hora da verdade, agora, esse mestre galera, vocês vão ver, horroroso, melhor palavra para definir ele, horroroso, difícil, bom dano, 2500, tá bom, isso vai doer, matou todo mundo cara, agora, viram? Esse é o mestre, eu vou testar, vou tentar uma estratégia aqui, sei que eu vou morrer, mas vou tentar essa estratégia para ver, só para ver como é que eu me saio, todos os dragões, como é que eu vou começar, vou começar pelo Dark Dragon, mas é um só, vou usar o Aston Brain, não, vou usar o corpo normal mesmo, do Faust, 1700, tá, zero, eu vou usar o Roll Storm, todos, feito, agora, agora sim, vou usar o Red Dragon, posso usar o Explosion para matar todo mundo, mas vou usar esse aqui primeiro, se eu começar a perder o MP, se eu começar a perder o MP, eu uso o Explosion e mato os aliados dele, vamos ver, vamos ver, o importante é fazer dano nele, o máximo de dano que eu conseguir, vamos fazer, fogo, zero, claro, Astro Drain, para tirar a vida dele, não, não funciona, Astro Drain não funciona nele, não funciona nele, não sabia disso, cara, agora eu descobri, Vá! Ó, botou já, cara Nossa, velho Eu usei isso aqui Perdi muita mana Jogo bom do caralho Com certeza, cara Mas eu acho que eu não vou conseguir matar ele Eu usei a estratégia errada aqui Não funciona a magia nele, cara Agora que eu vi, cara A magia do dragão funciona nele? Deixa eu ver Vou tentar um combo pra ver Nunca chegou a zerar? Ah, tô ligado Ó, dano físico foi esse Mas magia não funciona Ele tira muito dano Ai, errei 1.700 de dano O dragão não dá nada nele Então Fiscar o combo normal 1.756 Ah, eu tô muito bem Tá bem quando ele usa esses ataques aí Olha que apelou isso, cara Tá, tá quase muito já Quase Acho que dá, acho que eu vou morrer, hein Acabou o dragão O negócio é ressuscitar o outro agora Isso, vai sugar pra caramba Pum Morreu todo mundo Caraca Ah, vou tentar de novo então, né Vou tentar uma coisa diferente Eu comecei todos com uma vida meio ruim Então vou usar um rodbriz aqui Vou tentar de novo pra ver Esse mestre é muito difícil, cara É muito difícil mesmo Vamos lá Deixa eu pensar Eu não posso roubar vida com a Rose, né A Rose não funciona A magia não funciona com a Rose Então Vou começar com o combo normal Esse vai sugar pra caramba Vai matar na hora Todo mundo, eu acho Nossa senhora Vou pegar o dragão só com o Dato Não funciona com o Dato Você vai sugar bem? Ah, o dano mágico não funciona com o Dato Ele é ridículo Ah, ele usa o forco contra mim Sabendo que faz zero Mas vai jogar no outro Ih, morreu todo mundo de novo Putz Vamos lá, vamos lá, gente Holy Breeze Vamos lá Vamos lá Vamos lá Zero Um pouco de dano, tá bom Fogo Tá bom Vento Ah, sério? Nossa senhora Vai ser horroroso, velho Muito ruim Vou morrer aqui, cara Ih, choque Ah, não vou agotar muito tempo Essa é a última rodada, cara Não deu tempo Agora vou levar um pinte agora Ah, momento pra... Ih, vamos ver Ai Vamos usar o Albert Vamos acessar o Albert aqui Vamos usar o Holy Rain Holy Breeze Não, todos Me ajuda já Cara Preciso virar dragão com o Albert, cara Tá foda isso aqui Putz Pariu Vamos lá Agora Vamos usar o Rose Storm Pronto Pronto Vamos lá Ah, só um Holy Breeze Vamos lá Holy Breeze Deu Ó, tá no amarelo já, hein Sabe que Gasps vai ser bom contra ele? Eu não uso magia contra ele A única coisa que funciona contra ele é Combo 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 é a única coisa efetiva contra esse mestre Agora vou ter que usar a cura Não tem jeito Isso, boa Tá Vá Ah, errei What the hell? Zero, tá Ai, vai chegar pra grava Ai, meu Deus Tá Tá quase morto Vamos lá Bora, bora, bora Porra Porra Bicho roubado, cara Porra Que isso, velho Vai morrer todo mundo, eu acho Vai Matei, cara Matei, cara Boa Aê Caraca No último segundo 10 mil de gold Matei, galera O mestre mais difícil do jogo Consegui A campanha do dragão não acabou Vamos finalizá-la Impedido, meu pai Perfeito Perfeito Consegui Consegui Vamos ver aqui O que eu ganhei Magic hat Vamos lá Vamos ver aqui Magic hat O que ele faz Magic hat no caso Aumenta a mana em 50% Diminui a defesa em Enquanto está a defesa normal Deixa eu ver É, por dart Não sei se é bom Deixa eu ver aqui Pra que eu posso dar É, eu daria Eu daria pro Albert Vou dar pro Albert Isso aqui Chapeu mágico, né Vai diminuir tanto a defesa Mas vai aumentar um monte de coisa também Então Ele vai ficar com o México hat É dele, então Chapeu mágico Vamos ver o outro item Holly Anki Holly Anki Olhem que eu tinha pegado antes Mas é um item muito útil também O que ele faz? O que ele faz? Ah, tá Ele revive o inimigo Não vale muito a pena Não vale Eu perderia muito status Dance ring Dance ring Eu acho que ele aumenta a vida também Se não me falha a memória Eu não lembro Dance ring Dance ring É muito bom Então Sai daqui Vou voltar pro início de tudo Sai daqui Bom que ele tirava pro início, né Isso que é bom Vou usar um item aqui Só um Holly Breeze Pra vida de todos Agora vou voltar lá pra Pra cidade do cristal Só pra comprar uns itens Depois eu tenho que descobrir Um dia que tem uma outra cidade Que vende dois itens bons Que são os Legend Cask Eu posso comprar dois Legend Cask Pro Albert e pro Dart E vai ser bom porque É um dos melhores equipamentos do jogo Ele diminui a Ele aumenta a resistência mágica No caso E pro último mestre vai ser Uma maravilha Um item bom pra caramba Upei Tá Sai daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso aqui, é esse cara que vende itens? Isso, vamos ver aqui que eu consigo comprar, tenho que vender alguma coisa aqui, tem muito coisa que eu não uso, isso aqui eu não uso cara, vou vender isso aqui. Psycobub eu não vendo, vai que seja o último mestre. Então eu deixo manter esse item e compro. Estou bem equipado. Deixa esses cara vende o item que eu quero. Não, eu não vende, vou vazar daqui então. A dança do demônio. Não, vambora. Vou sair daqui. E aí? E aí? Tchau, tchau. Errei ele no finalzinho, mas tá bom, morreu. O importante é que morreu, né? Então tá bom. Bom, vou pegar uns 20 mil de gold aqui, só de zoeira. Porque eu quero comprar as duas Legend Kaskis. Deu. Na moral, eu quero comprar esse item, eu quero comprar esse item, galera. Boa. Foi. Boa, morreu. Eu tô muito forte, tô fazendo 2.500 de dano só num combo. Já mostra que realmente o grinding que eu fiz durante o jogo não valeu a pena. Ah, matou. Morri, mas matou. Mais um pouquinho. Mais uma batalha, acho que já era. Fazer duas batalhas a mais. Mais uma batalhazinha, só pra aumentar um pouco mais o meu negócio. Vamos lá. Mais uma batalhazinha, só. Tá bom, vamos sair daqui Agora só preciso ver na internet Onde é que eu pego a Legend Kask Não sei que é uma cidade aí Só não lembro qual Olha, eu matei o falso muito rápido, cara Acho que eu matei ele em 10 minutos, praticamente É muito, muito, muito bom Só preciso ver onde é que eu pego a Legend Kask Nesse jogo, qual é a cidade Acho que é uma das cidades do primeiro CD Tem que ver ainda É a... É a cidade onde a... Onde a... A Xana fica doente, no caso A gente vai dar algum Legend Kask Location A Xana fica doente, no caso Qual é a nova essa cidade aqui É aquela cidade lá do... Mas qual é a nova essa cidade Esse cara não põe noio da cidade também Deixa eu ver aqui na internet Qual é a cidade que ele vale Qual é a cidade que ele vale Tá, eu acho que é o Lohan que tem a Legend Kask Deixa eu lembrar É, eu acho que é o Lohan que tem Ou não É, Lohan Tem que... Opa Uma raid Com grupo de um Opa, obrigado pela raid aí, Kaique Tudo bom contigo, amigo? Salve Tá, eu Lohan que tem que... Vamos lá Lá embaixo Centro comercial de Torran Tudo bem, Kaique? Salve Tudo bom Vamos entrar aqui Eu tô quase na finaleira desse joguinho aqui Já Trocar pro segundo CD Change disc Estou suave O que que tava jogando lá, cara? Disco 2 Aqui Ah, o ZX Advent Tô ligado Vamos pegar Comecei agora, cara Acabei de matar o mestre secreto Cretei o Magic Faust Que é um dos mestres mais difíceis do jogo Até que foi tranquilo Não foi difícil, não Esse cara aqui vende, né? Deixa eu ver Aqui, esse item Tá Pronto Esse aqui É um dos melhores itens do jogo Esses dois itens aqui O próximo que eu vou jogar é Mega Man e Legends Pô, Legends deve ser massa, cara Eu apoio, hein? O jogão Pronto O jogo praticamente acabou Agora eu comprei os dois melhores itens do jogo Agora eu quero ver Não vou apanhar tanto pro último mestre Vamos embora daqui Eu posso trocar pro outro lugar agora Vou jogar com vontade, então Ah, aí sim, cara Já volto Beleza Qual é É ler? É ler lá os debatos, né? Tá É a última área do jogo Fica aqui Vamos trocar pro CD4 Cara, não vejo a hora de chegar no último mestre e ver como é que eu vou estar Meu Como é que eu vou estar, cara Acho que eu vou estar muito forte, cara Comprei duas Legends Kask Nunca fiz isso numa gameplay Comprei duas Legends Kask Nesse jogo Vocês sabem Legends Kask é um item bom Porque ele tem um alto grau de defesa mágica, né? Então os danos mágicos dos mestres não vão ser tão impactantes É pra cá que eu tenho que ir, né? Eu não lembro se é Mayfield, né? É Mayfield, eu acho Porque a gente enfrenta os mestres aqui, tá? Mas eu derrotei todos, então só ir direto Moral é ir direto pra lua Bora ir pra lua mesmo E finalizar o jogo Vou salvar aqui Qualquer coisa Se eu quiser manter esse save Eu salvo no segundo slot Não tem problema Ih, tem essa coisa ainda pra passar Ah, tem que passar por essa merda aqui primeiro Isso aqui vai ser um saco, cara Não Não fiz merda já Dá pra cagar Não Ótimo Aqui tem os inimigos já De novo Meta Boa Passamos Passamos Bem aqui Pra vida Deu Tô recuperado Agora é pra cá Merda Opa Vai ter que botar sem querer aqui Bora Vai ter que botar sem melhor 備 Tá, vou passar daqui agora, que partezinha chata cara, na moral, o bagulho é passar por esses caminhos impossíveis aqui, nem que eu faço para adivinhar onde tem que ir nessa merda, bora, isso aí, esse é o caminho Boa, tchau partezinha Vamos lá, vamos para a lua então Vamos encarar o último dungeon do jogo, vamos, bora, vamos lá, confira agora, vai ter uma cutscene eu acho, vai ele, lá para o céu Tem um item aqui, vou dar para pegar, bora então O selo de esfera é a última barreira para proteger o mundo E aí Raul, tudo bom? E se for destruída Não terá outra maneira para lidarmos com Deus Quando Shanna cruzar a lua que nunca muda de... Como é que é? A lua que nunca muda de órbita O deus da destruição vai nascer? Não vou deixar Eu vou acabar aqui Eu penso mesmo Pai Tudo bem, amigo, estou bem Vou acabar com o mundo aqui Revele-se Não vou me esconder Sua estratégia pacífica Não precisamos de armas Uma batalha não é apropriada antes da celebração do nascimento Não vou deixá-lo Não venha perto de mim Eu não vou deixar você A flecha já foi libertada Para o fim do mundo Eita A lua está caindo O mundo é o fim do mundo Isso significa que os humanos não vão revocar a vontade do Criador? Não ainda Não desistem É apenas o selo da lua que foi destruído Sim Nós podemos resistir A lua não obteve Shanna ainda Vamos, persegui Zig Bem dramático, hein? É o fim da linha Chegou Charizard aí Chegou Charizard aí As asas de Savan Levem-nos para a lua Levem-nos para a lua Levem-nos para a lua Levem-nos para a lua Eita Para quem não sabe Para quem não sabe a lua A lua que fica no céu A lua que fica no céu é a fortaleza do último mestre, né? E essa lua na verdade ela é o ovo do Deus da destruição, né? Que é onde fica o... O ser que foi criado por Deus para destruir o mundo, no caso Nunca joguei, achei massa mesmo das outras lives que vi Ah... Ah, sim, tô ligado, tô ligado É, é um jogo de RPG, assim É um jogo de RPG de 4 CDs, né? Ele é um jogo longo, não é um jogo curto, não É um jogo bem longo Acho que em torno de 40 horas se tudo der a ele Ele é um jogo bem extenso, sabe? Ah, tem um cara que tá soltando fogos direto agora aqui É, e nasceram os bichinhos aí Bah! Situação complicada para os nossos heróis aí Putz! Vá! E aí, Mayra! Tudo bom, querida? Seja bem-vinda! Tô na moita aqui Pô, valeu, querida, muito obrigado Vamos ver se está Mas tô por aqui conhecendo o game, tô bem Pô, que bom, que bom que estás bem É, esse jogo aqui é de Playstation 1, Mayra É, Legend of the Dragon o nome Estava, o quê? Estudando demais Mas tô bem Pô, eu também, Mayra Por isso que eu não abri mais lives Eu tava na... Tava defendendo uma monografia também Tive que reescrever todo o texto de novo Por causa das considerações da banca E hoje eu tentei uma seleção de mestrado E agora eu tô no aguardo, né? Como é que vai ser isso aí? Pô, hoje foi corrido, cara Ô, guria Teve... Tive trabalho Cheguei em casa Tive a defesa desse mestrado aí É... No sábado e domingo Tava arrumando a monografia Ah, nunca mais fiz live por causa disso Tava muita correria Muita correria Ah não, isso aqui é só uma mensagem assim Não tem nada ali É, é muita coisa Uma loucura Uma loucura Não, acho que eu fiquei os seis dias sem fazer live, eu acho Baita tempo Bora Não tem nada aqui Isso aqui é só pra... É o fruto da árvore da vida Não tem nada de mais Achei que era um item Só passar reto e... Gera Pra cá Luta Boa 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 Se não me engano aqui a gente tem um mestre para enfrentar, né? A gente tem um mestre para enfrentar, né? E aí, para cá agora, fazendo toda a volta. A gente tem um mestre para enfrentar, né? A gente tem um mestre para enfrentar, né? E aí, para cá agora, né? E aí, para cá agora, né? E aí, para cá agora? E aí, para cá agora. E aí, para cá agora. Nossa senhora! Que ventania! Vamos lá! Consegui aterrissar! Todos aterrissaram, né? Parece... Sei lá, não li. Vamos lá, então. Eu gosto de seguir reto. Aqui é para descer. Vamos, vamos indo, vamos indo. Se não me engano, tem um mestre aqui em cima para enfrentar. E aí, tem que ir indo, 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 indo. Lá tem um mestre, eu sei que tem. Os inimigos eles são um pouquinho mais fortes de matar. É mais difícil de matar, quer dizer. Mas foi. Não sei o corpo errado para matar ele mais rápido. Fiquei confuso, medo. Não sei se tem um item para tirar o dedo, eu acho que não. Infelizmente não. Mas vou salvar igual. Se fosse ficar feia, eu deixo a Rose morrer, ressuscitou ela e... Fica tudo tranquilo. Agora tem um mestre, eu acho, né? Ah, é... Perfeito, bora. Tá perto, acho que agora, né? Vamos ver. Quase lá. Vou olhar para aquilo. É, esse aqui, é o mestre. Caterpilar, esse mestre que vai enfrentar. É, é meio que um mini boss, né? Não é bem um mestre. Mas ele tira muita vida. Isso é evidente. Mas em compensação... Ah, errei. ... ... ... Glossom! Ele tem uma outra forma, eu acho. Agora, isso. Ele tem três formas, eu acho. Agora é a pupa e depois a borboleta. Glossom Storm! Pronto, a borboleta. Agora sim. É a última forma dele. Deixou confuso, né? 1.200. Tá, tá bom. E aí, Zemador? Seja bem-vindo, amigo. Tudo bom contigo? Errei. Bom, sou quente combate em mim, cara. De novo, cara! Ah, não, 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 não. Sacanagem, esse bicho. Olha minha vida, velho. O que é isso? Esse bicho aqui não tem como... Que merda! Que merda! De novo, melhor, merda. de novo mesmo coisa a merda vamos lá puta que pariu eu consigo matar ele sozinho com o Dart mas eu não quero não quero deixar os personagens sem ganhar essa experiência no final vou ressuscitar todos mesmo ele é quase morto também ah esse foi o ultimo como cara de novo cara ah não 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 a tarde de uma vez não vou não vou gastar meus itens esse bicho que bicho pilão cara tá louco matei porra ó perdi um monte de coita isso aí então pelo menos né só um roly breeze aqui quando chegar lá dentro da lua eu compro mais itens o bom é que passamos aqui né então esse reato a lua que nunca muda de forma muda de óbita está se espalhando veneno por todo o mundo para parar o veneno temos que alcançar o núcleo da lua antes que seja tarde demais a menos que Shanna e o núcleo como Rose disse sejam é fudidos o deus da destruição não vai nascer certo? é é um dilema para nós porque nós queremos pegar a Shanna de volta e se não se nós não encontrarmos a Shanna e se não e se podemos destruir apenas o núcleo da lua o mundo vai se salvo o 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 beleza o o o é isso? Temos que seguir em frente de qualquer maneira. Não dá pra ir. Mano, eu não sei que horas são, cara? Dez horas? É, vou ficar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho eu... Daqui a pouquinho eu tenho que sair também. Que horas são? Deixa eu ver como é que tá minha live aqui. Quatro pessoas, legal. Ó, foi uma boa live de retorno ao jogo, hein? Fazer dois meses que eu não jogava isso aqui. Acho que na próxima live, a próxima live que eu acho que é a live de amanhã, amanhã eu vou tá... De terça pra quarta eu tô de folga, eu acho que amanhã eu consigo zerar isso, hein? Vai abrir já já. Se tu for abrir já já, eu te dou... Eu te dou raid, hein? Daqui a pouquinho eu vou sair também. É, essa aqui vai ser uma live mais rapidinha, não... Porque... Só pra retornar mesmo, deixar o canal ativado de novo, né? Uma hora e meia, né? Uma hora e meia, um bom tempo de live. Deixa eu comprar uns itens aqui. Se tem o One Night, tá. Vou ver o que é que estão vendendo ali embaixo. Vou comprar alguma coisa. Que roly breeze eu tenho. Vou vender uns itens aqui. Não é isso, eu pego, eu vou vender, eu vou vender esse Metal Fall aí. Não, eu não vou vender isso. É, tem uns itens aqui que eu tenho que vender, não tem jeito. Deixa eu ver aqui. O segredo desse jogo é sempre ter itens, né? Sempre ter itens de poção, de cura. Aqui vai ter uma hora que o jogo vai ficar completamente difícil, tu tem que ter esses itens aí. Somente itens de cura, né? É, eu acho que eu vou... Deixa eu ver, eu vou salvar aqui. Bom, bom, joguei bem, bem, bem hoje. Consegui matar o Faust. Consegui comprar duas Legend Kaskis e... Me saí bem no jogo. Hoje, matei o Faust, peguei os itens secretos. Comprei itens que antes eu nunca conseguia te comprar de uma forma assim, indireta, né? Tive que, tinha que ir. Eu ia direto pro final do jogo, eu não pegava os outros itens, né? Mas é isso aí, galera. Acho que, eu não sei se eu vou... Deixa eu ver se a Mária tá fazendo lives. Não, abriu ainda, vai esperar um pouquinho. Eu vou aproveitar e ir dando uns SHs aqui. E homenagem a galera que tá aparecendo aí na live. Mayra. Deixa eu ver se vai aparecer aqui na tela. Não apareceu? Eu vou atualizar aqui o negócio aqui de novo. Stingholic estava desativado. Agora apareceu. Mayra jogando Stardust Valley. Pra quem não conhece também o... Zemadol faz lives de... Só de jogos incríveis. Aquele jogo... Esqueci o nome agora, o... O nome daquele jogo é o... Eu sempre me esqueço o nome do jogo agora. É, ele fez Super Mario 3 The World, mas ele faz outros jogos também. Ele faz o... É... Oh, eu me esqueci o nome. Roblox. Ele joga Roblox. Só de jogos clássicos. Opa, oxe, que isso. Oh, eu me esqueci no... No finalzinho da live eu me esqueci o nome do jogo. Agora me lembrei. Roblox, né? Tu joga Roblox, tá? Isso aí é o efeito do sono, galera. É... Kaique X Zero. Lives de Mega Man ZX. Advent. O que mais? Raul BLZ faz lives de... Mega Man X. Joga o Nintendo e às vezes Roblox. Pô, legal, cara. Legal. Só o jogão, hein? Legal, mas... É... Raul BLZ... Tava jogando Mega Man X4 no Armor, né? No upgrade. Eu não sei se ele chegou a zerar. Depois você tem que dar uma olhadinha na live dele. Eu fiz essa modalidade aí faz umas semanas atrás e foi complicado. Não foi tão difícil passar dos outros mestres, né? Jogando com o X pegando as partes da... As armas dos mestres usando como fraqueza até foi tranquilo, mas... Depois que tu chega lá no último Sigma, aí sim. Coisa complica. Bem, bem difícil, bem. É... O que mais? Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui mais... Ah, o BS Games Dragoon. Vou dar uma CH nele aqui. BS Games... Só o jogador de Mega Man, aí sim. Pô, valeu. A galera aqui... Galera que frequenta o canal aqui joga muito Mega Man também. Faz jogos retrôs também, o BS Games Dragoon. Ele jogou Rayman. Rayman. Legal. Daqui a pouquinho eu tô soltando uns SHs aqui pra finalizar a live só e passar a RAGE pra Myra aí. Tô esperando ela entrar. Porque aí eu vou passar a RAGE pra ela daqui a pouquinho. PSH Void... Voidwise BR. Mega Man X6. O Void... Pô, o Void fez uma baita gameplay do... Do X6. Ele tava... Jogando ontem, né? Fez uma hora e meia do jogo. Pô, muito bom. Mega Man X é ótimo. Com certeza. Eu acho legal também. Agora eu ativei o Retro-Activements, né? Quero ver se eu continuo ele depois de zerar esse jogo aqui. Tava jogando... Eu fiz metade do X2 de Retro-Activements. Aí se eu zerar os 6 Mega Man X com Retro-Activements, eu quero tentar outros jogos depois. Tentar pegar umas conquistas, aumentar o rank lá, tudo. Vê se a Myra entrou lá. Deixa eu ver uma... É, não abriu ainda. Esperar um pouquinho mais enquanto isso. Tô esperando ela abrir a Live aí. Enquanto isso eu vou dando uma olhada aqui nos itens que eu tenho. Quero ver esse lá no grupo. Não sei se tem alguém que faz a Live agora no grupo. Se não, eu dou uma Rede lá na Galera lá. Deixa eu ver aqui. Parece que ninguém do grupo tá fazendo Live agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou dar um... Vou dar um... Vou dar um... Vou dar uma Rede outra pessoa. Acho que... A Myra tá meio ocupada agora. Vamo ver. Ah lá. Deixa eu ver. Nex. Galact... Mateus Pérez. Soldier. Deixa eu ver. 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 Táladım. . Vou dar uma Rede outra pessoa ai. O canal Blanche está fazendo lives, o canal Blanche ele faz Megaman X também, eu assisti as lives dele de Megaman, ele está sem, ele está com um negócio lá, vamos ver outra pessoa aqui, deixa eu ver, vou dar um raid a alguém que faça Megaman X aqui, vou pegar aqui, deixa eu ver se tem alguém fazendo live agora, que seja pelo nome de preferência alguém que seja brasileiro, sei lá, não sei se tem alguém brasileiro aqui, esse Megalink jola, esse cara aqui parece jogar bem em jogo, vamos ver, ah não, já segui ele, já fiz, já dei raid nele, não tem público muito ativo aqui não, deixa eu ver aqui, cara, na moral, deixa eu ver aqui de novo, alguém que está jogando X5, será que tem esse cara aqui, vamos lá, vou botar aqui raid nele aqui, raid, vamos ver esse cara aqui, esse cara jogou no X5, esse canal é dedicado ao público adulto, vamos ver se foi, sabe que foi? Merte de duas pessoas, aí vamos lá, vamos para o Bushido então, Megaman X5, o Megaman X5, vamos lá, vamos assistir ele lá, valeu galera que apareceu aí na live, Zemadou, todo mundo aí, Maira, Zemadou, Kaique ZX, o Void, o Void Perverso, Mamaira, o Raul, o, o que mais, é, galera toda aí que apareceu aí, o BS Dragoon, é, todos aí que apareceu na live aí, forte abraço a todos, é nóis Kaique, obrigado amigo, vamos lá ver uma live de um gringo aí jogando X5 aí, amanhã eu volto aí de novo com as lives e abraço a todos e, uma ótima segunda para todos, falou! Deixa eu ver se foi, porra, não foi ainda, peraí galera, vou tentar de novo, vai a rage? E foi! E oайтесь 3 então phoenix gostei dos comentários, E o dinheiro me ajuda neste vídeo Obrigado.